Os Jellies contam que há bilhões de anos Mangala, o deus criador do povo Mandé, sentindo uma inquietação profunda em seu ser, incendiou o cosmos com sua tristeza. Estrelas colidiram e orbes de fogo carregadas de metais preciosos como ouro, prata e platina se espalharam pelo universo. Parte do material dessas estrelas colidiram com a jovem Terra, formando tímulos de um tesouros escondidos nas profundezas de seu núcleo, esperando que exploradores destemidos descobrissem seus segredos. Avançando em contáveis milênios, a Terra tornou-se um vibrante centro de vida, especialmente na região conhecida como África Subsaariana, cercada por florestas encantadoras, savana e vastos desertos, que de dia e de noite guardava segredos e civilizações milenares como os Dógons e Berberes. No coração desta terra encantada, no século VII da Era Cristã, ergueu-se um poderoso império conhecido como Gana. Era um reino onde a magia e o mistério dançavam sob o infinito céu africano. A riqueza do império tinha raízes na descoberta de antigas minas de ouro formadas pelos mesmos eventos celestiais criados pela tristeza do deus Mangala. O império aproveitou o poder do ouro para forjar um reino que fosse um farol de força e prosperidade. Desenvolveu fortes rotas comerciais com os reinos do norte do Saara, Egito e Mesopotâmia. E a riqueza fluía como um rio, alimentando o seu crescimento. No entanto, como ensina a história, todos os grandes impérios acabaram por enfrentar seu próprio declínio. No século XII, após seis séculos de prosperidade, o império de Gana começou a desmoronar sobre o peso de conflitos internos, diminuição das minas de ouro e das alterações climáticas provocadas pela mudança dos ventos alíseos, aumentando a faixa de deserto e causando transformações climáticas profundas. Além da fronteira no reino vizinho de Sosso, reinava um rei feiticeiro, mestre nas artes místicas tradicionais africanas, chamado Sumauru Kante. Ele percebeu a vulnerabilidade de Gana e viu uma oportunidade de conquista. Os exércitos de Sumauru avançaram capturando cidades e acelerando o declínio de Gana. A cada conquista, o desejo de Sumauru de expandir as fronteiras do reino de Sosso aumentava. Os ecos de seu poder chegaram às portas do reino do povo Mandé. Sumauru anexou nove reinos vizinhos antes de voltar sua atenção para Mandé, também conhecidos como Mandinka, um antigo reino de caçadores habilidosos. No coração do reino Mandinka, reinava um sábio rei chamado Magan Konfata, também conhecido como Magan o Belo. Seus súditos o admiravam por sua sabedoria e beleza. Um dia, ele recebeu a visita de um nobre caçador do vizinho reino de Dô. O caçador trouxe uma importante profecia dos espíritos ancestrais do povo Mandé. A profecia dizia que Magan deveria escolher no reino uma mulher corcunda e pouco atraente, alguém que ninguém olhasse, e ter um filho com ela. A criança prometida seria um futuro rei, um líder, com a coragem de um leão e destinado a trazer prosperidade para o povo. No entanto, o rei já tinha uma esposa chamada Sassuma Beretti, e com ela tinha doze filhos. Ao ouvir a profecia do caçador, Sassuma se encheu de ciúmes, mas mesmo assim, o rei Magan acreditou na palavra do caçador e decidiu seguir o conselho de seus ancestrais, escolhendo uma nova esposa chamada Sogolon, a filha de uma mística chamada Doha Missa. Doha Missa era conhecida como a mãe de todos os búfalos, e quando provocada, se transformava em um enorme búfalo raivoso, que atormentava os povoados do reino. Nenhum caçador ou homem corajoso tinha o poder de matá-la ou detê-la. Aqueles que tentaram encontraram seu fim sob seus enormes chifres. Anos depois, Sogolon engravidou e deu à luz um filho, a quem deram o nome de Sundiata Keita, significando príncipe leão. Sundiata nasceu no início do século XIII. Ele era um dos doze irmãos reais, filhos do rei Magan o Belo, cada um destinado ao trono. No entanto, Sundiata nasceu doente e com as pernas frágeis. Ao ver a criança frágil e defeituosa, o rei duvidou da profecia do caçador vidente, mas mesmo assim, decidiu confiar em seus ancestrais, pois a profecia tinha sido enviada por eles. Nesse mesmo período, Sumanguru continuava sua busca implacável pelo poder, conquistando e anexando reinos vizinhos. Ele sabia que em Mandé havia uma família real, que poderia desafiá-lo no futuro. Então, ele invadiu o reino dos Mandinkas e silenciou os doze irmãos de Sundiata. No entanto, Sundiata, que era um menino frágil e doente, foi poupado de sua ira, pois Sumanguru acreditava que ele não sobreviveria por muito tempo. Com o passar dos anos, Sundiata, inspirado pelo desejo de libertar seu povo da dominação de Sumanguru, encontrou a força para superar suas doenças. Ele cresceu e se tornou um personagem notável, um caçador habilidoso, um guerreiro destemido e um estrategista brilhante. No reino, todos o conheciam por sua coragem e sua determinação de libertar seu povo do domínio de Sumanguru permaneceu inabalável. Quando Sumanguru impôs restrições comerciais muito difíceis para o povo Mandinka, eles se uniram e, em segredo, pediram ajuda a Sundiata. O príncipe Sundiata partiu em uma jornada através dos reinos, reunindo apoio e fazendo alianças. A influência e a determinação inabalável de Sundiata uniram reinos menores em um único exército contra a tirania de Sosso. Os reinos unidos, sob a liderança de Sundiata, travaram uma série de batalhas contra os exércitos de Sumanguru pela liberdade de suas terras. Após anos de conflitos, a batalha final ocorreu em 1235, culminando na famosa Batalha de Kirina. Os exércitos de Sundiata e Sumanguru lutaram corajosamente, com ambos sendo líderes estrategistas, admirados por seus exércitos e generais. O som das batalhas ecoava com gritos de coragem e liberdade. Facas, cavalos, lanças e adagas se chocavam no campo de batalha. Mas antes da batalha, o rei Sundiata consultou os anciãos do povo Mandinka e, através do jogo de búzios, descobriram que o animal sagrado de Sumanguru Kante era um galo e somente uma flecha feita com uma espora de galo poderia feri-lo. Essa era sua fraqueza. No meio da batalha, com coragem, Sundiata segurando um arco preparado com uma flecha contendo uma espora de galo em sua ponta, atravessou o campo de batalha, protegido por seus soldados e generais, disparando uma flecha certeira em Sumanguru, que galopava no campo de batalha em seu cavalo. A flecha feriu gravemente Sumanguru, que fugiu do campo de batalha e desapareceu nas montanhas de Kouli Koro. A vitória ressoou claramente e o príncipe Sundiata emergiu como vitorioso. O povo reconheceu sua coragem e determinação e o saudou com alegria, proclamando, Sundiata Keita, o rei leão, Sundiata Keita, o rei leão. Ele foi coroado governante do povo Mandinka e dos reinos aliados, dando início à formação do Império do Mali. Sob o reinado de Sundiata, a paz e a unidade floresceram no novo Império. Doze reinos da África Ocidental uniram-se em harmonia. A agricultura e o comércio floresceram. E sob o comando de seus generais, o Império expandiu suas fronteiras. O sonho de Sundiata foi realizado. Um império vasto, forte e próspero para o seu povo, cumprindo a profecia dada a seu pai. Sundiata reconstruiu a cidade de Niani ao longo do rio Sankarini, transformando-a num próspero centro para comerciantes africanos e árabes. O Império do Mali ficou ainda mais rico, controlando as rotas comerciais transaarianas e ostentando vastas reservas de ouro, cobre e sal, presente enviado à terra pela tristeza de Mangala. Nos corações dos africanos ocidentais, Sundiata Keita permaneceu um símbolo de heroísmo e dignidade. Durante seu reinado de 1235 a 1255 DC, o reino prosperou, gerando inúmeras histórias de guerreiros, líderes sábios, amores e tragédias. Essas histórias, como as estrelas acima, continuariam a brilhar intensamente pelos próximos 400 anos, inspirando as gerações futuras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL